A Comissão de Constituição e Justiça deve concluir na terça-feira a votação da proposta de mini-reforma eleitoral. Nessa semana foi aprovado em primeiro turno o substitutivo à proposta do senador Romero Juca. 36 emendas já foram apresentadas a propostas que têm a pretensão de reduzir gastos de campanha, dar condições de igualdade aos candidatos em disputa e dar maior transparência ao processo eleitoral. Novas emendas ainda podem ser apresentadas pelos senadores. Uma das emendas que já foi aproveitada pelo relator, ela prevê, ela garanta a livre manifestação de opiniões políticas nas redes sociais, mas impõe, em caso de agressão ou ofensa, que o autor da declaração responda civil e criminalmente por essas agressões. Outras emendas que foram rejeitadas pelo relator, elas podem voltar a ser defendidas no turno suplementar de votação. Uma delas foi apresentada pelo senador Pedro Taques e prevê a divulgação antecipada dos doadores de campanha, quer dizer, isso mesmo antes das eleições acontecerem. Essa proposta de mini-reforma eleitoral, para valer para as eleições de 2014, ela ainda precisa ser votada até o final de setembro, tanto no Senado quanto na Câmara. Obrigado.